A Associação de Ciclismo do Vale dos Sinos realiza ações em escolas da região ensinando sobre a importância da prática do esporte e de uma vida mais saudável ainda na infância. Em tempos que a tecnologia é a opção preferida de lazer, a bicicleta volta a ser companhia das crianças que recebem na escola o incentivo para pedalar. Ana Paula e Amanda nem sempre podem ter contato com a bicicleta e quando podem, aproveitam ao máximo. É bem legal porque é bem menos perigoso. Eu ando mais na praia do que na minha casa, porque lá é um condomínio e está sempre vindo carros. Eu sempre ando na praia. E a Escola de Ensino Fundamental São Jacó, em Novo Hamburgo, incentiva essa prática. Na sala de aula, os alunos assistiram a uma palestra, trazendo incentivos a uma alimentação saudável e a prática de esportes desde pequenos. À frente deste projeto está a Associação de Ciclismo do Vale dos Sinos, profissionais incentivam os alunos através da troca de experiências. Como nós temos a Associação Ciclística Vale dos Sinos, passamos toda a nossa parte de experiência de competição também, que a gente tem a nossa equipe que esse ano compete o campeonato gaúcho e já vem com títulos também de anteriores campeão gaúcho. Além das atividades que fazem parte do currículo escolar, a melhora da saúde ganha um espaço importante. Essa prática de poder estar trabalhando também, as questões que envolvem, questões de hábitos saudáveis, as questões de saúde, de incentivar a prática do esporte, a questão do sono, de ter uma hora de descanso, todas essas questões fazem parte dos planos de estudo da nossa escola. O professor Alexandre, que dá aulas de educação física, concorda com os benefícios das atividades. A importância de estudo é que essa nova geração vem de uma dificuldade de praticar atividade física e exercício pelo avanço da tecnologia, tem muitas coisas que atraem eles e eles acabam não mais dando preferência para o esporte. Depois de todo o aprendizado, as meninas garantem que vale a pena. Achei bem legal, porque eles são profissionais e vieram nos visitar. Eu aprendi quais são as principais gorduras que fazem mal e bem para o nosso corpo, que uma pessoa normal tem que ter pelo menos 2 mil calorias queimadas por semana. E ocorreu no último sábado, no Ginásio do Ceia, em Campo Bom, mais uma etapa do Campeonato da Liga Feminina de Andebal Brasileira. A equipe do Santa Fevale jogou contra o Metodista de São Bernardo de São Paulo. A disputa ficou ponto a ponto até o final do segundo período, com placar de 13 a 13. Mas no final, o Metodista passou o Santa e venceu por 28 a 24. Nesta quinta-feira, o ginásio volta a sediar mais um jogo. Agora, entre o Santa Fevale e o Vila Olímpica Mandel Turbino do Rio de Janeiro. No dia 4 de dezembro, o Santa tem o jogo de volta contra o Metodista lá em São Paulo. E a gente deseja uma boa sorte dessa vez para as meninas. E depois de sete meses de disputa, encerrou neste sábado a décima edição da Copa Fevale de Futsal. As partidas decisivas ocorreram na parte da tarde, no ginásio Agostinho Cavazotto, em Novo Hamburgo. As finais ocorreram em três categorias, sub-11, sub-13 e sub-15, disputadas em seis jogos. Na sub-11, os vencedores foram os leopoldenses da Ale Farradã. Já na sub-13, quem se deu bem foi a UJR Fevale Banrisul. E na sub-15, a vitória foi da Escola Desportiva de Rolante. E a cerimônia de premiação e entrega dos troféus aos campeões e destaques...